Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem e eu espero que com vocês estejam tudo bem também. Que vocês estejam bem de saúde, né? Que esteja todo mundo aí seguro, né? Com insegurança, com muita saúde e com muita disposição para aprender, tá certo? Quem aí quer aprender? Eu quero. Então vamos lá. Hoje é nossa aula de número 41. Olha só, aula de número 41. É uma aula de ciências humanas, né? E que nós vamos discutir um pouco sobre minha casa, meu lar, tá certo? Então a Pró colocou aqui essa imagem, né? Que remete a nossa caminha, nossa casinha, certo? E independente de como ela seja, né? É muito bom nós sabermos que nós temos um lar, né? Que nós temos uma casa, né? Para nos proteger, né? Nos guardar, não é isso? Então vamos lá para a nossa aula. Então vocês já sabem dos nossos combinados, né? Já deixaram o seu ambiente de estudo aí bem organizadinho, né? Eu imagino que sim. Então agora é toda a concentração para vocês aprenderem bastante. Então vamos lá. Para começar, né? Vocês sabem que toda aula traz uma história, né? Que tenha relação ou não, né? Com o tema de nossa aula, de nossas aulas. E hoje, né? Como nossa aula vai falar sobre casa, né? Sobre nosso lar. A Pró trouxe para vocês esse livro, né? Esse livro, né? Que fala sobre o ambiente doméstico, o ambiente de nossa casa, para que vocês possam apreciar, tá certo? Então já sabem o combinado de quando a gente vai ler uma história. Então já deixa, ó, já senta aí bem confortável para ler essa história. A Pró ama ouvir histórias. Quem mais aí ama ouvir histórias? Pois é, é tão gostoso, né? A gente sentar, é tão bom a gente sentar numa roda de contação de histórias. E a gente ouvir histórias e aprender cada vez mais. Então eu espero que vocês curtam e apreciem bastante essa história de hoje. Então vamos lá. Esse livro, né? Ele foi escrito por Nicole Rodrigues Florentino, né? Ela é uma professora, né? E foi adaptado por Lulu Lima e foi ilustrado por Fê Esponche, tá certo? Então, da janela, ó, da janela de Minas. Será que é Minas? Vamos ver se a gente descobre lendo o livro. Da janela de minha casa, vejo um belo horizonte, o mais belo do mundo, para viver e brincar. Será que a felicidade também me vê de lá? Da janela de minha casa, vejo olhos curiosos de quem chega à cidade. A beleza da Pampulha é mesmo de verdade? Pampulha é um lugar, tá? Da janela de minha casa, sinto perfume mineiro. Hoje tem feijão tropeiro, trem bom, tão bom quanto o seu cheiro. Da janela de minha casa, vejo a vida como ela é. Tanta gente de barriga vazia e o peito cheio de fé. Da janela de minha casa, vejo o brilho da cachoeira. Um pulo e viva, é verão de brincadeira. Da janela de minha casa, vejo criança sem lar. Sem colo, sem abrigo, do jeito do que vai brincar. Do que vai brincar? Da janela de minha casa, vejo museus, lado a lado cochichando, um para o outro, os segredos do passado. Da janela de minha casa, ainda vejo a esperança de quem quer um trabalho, mas da busca já se cansa. Pingue, pingue, pingue. Da janela de minha casa, o que é que tanto pinga? É o choro de quem perdeu o melhor amigo na barragem que se rompeu. Da janela de minha casa, vejo ontem, vejo hoje, vejo perto e vejo longe. O que será que vem na linha do horizonte? Eu espero ver chegar a justiça e a gentileza, de mãos dadas com a honestidade. É tudo o que a gente precisa para viver como iguais. Essa é a minha verdade. Curtiram, gente, essa história? Interessante, né? Ela fala de uma janela, mas não é de uma janela qualquer que ela está falando, né? Ela fala de uma janela de uma criança que mora em Minas Gerais. Já ouviram falar em Minas Gerais? Pois é, então ela vem trazendo alguns pontos turísticos nessa cidade. Vem falando também de algumas questões que acontecem lá, né? Que às vezes são bem parecidas com situações que acontecem em outras cidades, outros estados aqui do Brasil. Então, por exemplo, falo de pessoas que passam fome, né? A gente sabe que, infelizmente, aqui em Feira de Santana também tem pessoas em situações de rua, que não tem com o que se alimentar, não tem onde morar, né? Então, da janela de nossa casa, a gente consegue ver também coisas que a menina da história também via, né? Apesar de a gente morar em lugares diferentes. E aí eu quero saber de vocês, né? Da janela da casa de vocês, o que é que vocês estão vendo, né? O que é que vocês estão... O que é que vocês conseguem observar da casa de vocês, né? Da cidade onde a gente mora, o que é que vocês conseguem observar aí da casa de vocês, né? E aí, como a Paula estava falando, né? Minha casa, meu lar, né? Além das quatro paredes onde a gente mora, né? Que tem a casa, a porta, o telhado. Além disso, né? Para ser um lar, né? Uma casa precisa ter algumas coisas. E aí, na história, né? Que a Paula leu, fala um pouquinho disso, né? Do respeito, da igualdade, da gentileza, né? E é tão importante isso para que a gente consiga viver realmente em harmonia com todo mundo, né? Então, para hoje, né? O que é que vocês irão aprender na aula de hoje, né? Quais são os objetivos dessa aula? Então, o primeiro é vocês observarem a paisagem à volta de vocês, né? Como a menina da história fez, observar a realidade de vocês, onde vocês moram, né? A rua onde vocês moram, perdão. Observar o bairro de vocês, o que acontece aí no bairro de vocês, né? Então, fazer essa observação das paisagens que estão à sua volta, tá certo? Outro objetivo é descrever características de lugares que você frequenta, né? Então, como na história, a menina descreve a paisagem que ela está vendo. Então, na aula passada, a Paula falou sobre isso, né? Que quando eu observava a janela da minha casa, né? Eu vi uma árvore e cada dia que eu observava essa árvore, eu notava mudanças nela, né? Então, por exemplo, tinha época que ela estava toda verdinha, né? E depois passava um período que ela estava toda florida e depois eu percebi que tinha ninhos de passarinhos nela. Com o tempo, eu fui percebendo que as folhas foram secando um pouquinho, né? Que aí foi chegando a estação do outono. Então, eu fui observando essas mudanças, né? E aí, eu estou contando para vocês a característica desse lugar que eu estava observando, né? Então, vocês conseguem fazer isso, né? Contem para mim aí, coloquem aí nos comentários quais são as características aí da sua casa, do bairro em que você mora. Como são as casas, como são os bairros, né? Quais são as características deles? São casas grandes, casas pequenas? É um condomínio, né? Como é esse condomínio, tá certo? Então, isso tudo são habilidades que vocês já conseguem fazer, tá certo, primeiro ano? E aí, ó, para começar, é importante a gente lembrar. Quando a gente está falando de casa, né? De lar, moradia, é sempre importante a gente lembrar para vocês que toda criança, ela tem direito, né? É um direito da criança, de toda criança que nasce, né? Ela tem o direito de ser protegida e ela tem direito ao desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social adequados, né? O que quer dizer isso tudo para a Yanni, né? Isso quer dizer que a criança tem direito de crescer, né? Com saúde, se alimentando bem, dormindo bem, né? Se vestindo bem. Então, ela tem direito a ter roupa, calçado, casa, comida, saúde, remédio, né? Se ficar doente, ela tem direito a ir a um hospital, ela tem direito também à educação, então, ela tem direito a ir para a escola, a estudar, a aprender a ler, né? Ela tem direito também aos documentos, né? Que a gente já estudou sobre isso. Ela tem também direito à espiritualidade dela, ou seja, ela pode, a família dela, ela pode pertencer a qualquer religião, porque o nosso Estado, ele é laico. O que quer dizer isso, Pró? É um Estado, né? Que não tem uma única religião, né? Que as pessoas precisam seguir. Aqui no Brasil, a pessoa escolhe a religião que ela quer seguir, certo? E a gente tem que respeitar, né? A religião de cada um. Então, as crianças também têm direito a isso, né? E têm direito também a brincar, a passear e a ser feliz, e a ser protegida, né? A ter segurança. Então, isso tudo faz parte dos direitos da criança, né? Da declaração dos direitos da criança. Então, toda criança tem direito a isso tudo, né? E aí, infelizmente, tem crianças que sabem que não têm direito a isso tudo. E o que a gente pode fazer, né? Isso aqui vocês estão estudando para mudar a realidade de crianças que não têm direito a isso, né? Então, é dessa forma que a gente consegue mudar o mundo em que a gente vive, mudar o nosso país, né? Que mais crianças têm direito à educação, à saúde, à alimentação. Que nenhuma criança passe por nenhum tipo dessas situações de não ter comida, não ter moradia, né? E que ela venha a crescer e se tornar um adulto saudável, com inteligência e com emprego. E aí, ó, pensando nisso, como a Pró falou, que as crianças têm esses direitos, né? A gente sabe que tem pessoas que não têm acesso a esses direitos, né? E tem pessoas, tem crianças que vivem de diversas formas. Então, tem crianças que vivem em casa, tem crianças que vivem em apartamento, tem crianças que vivem em lares adotivos, né? Em lares que estão acolhendo essa criança porque a família, o papai, a mamãe não tiveram condição de cuidar dela, né? Então, tem crianças de diversas situações, né? No mundo todo, tem crianças de diversas culturas, né? Então, tem culturas que as casas não são do jeito como essa casa aqui, com o telhadinho, né? Tem casas e tem moradias, tem famílias de diversos tipos. E por isso que a gente tem que ter, conviver, né? Em harmonia e com respeito. Pra entender que somos diferentes, né? Que ninguém é igual a ninguém, certo? Então, pensando nisso, a Pró trouxe aqui esse slide pra gente falar dos diferentes tipos de moradia. Eu imagino que você aí, pensa aí, lembra da sua rua, né? Como é a sua rua? Faz aí esse exercício, ó. Pensa aí, ai Pró, como é a minha rua, né? Minha rua é comprida? Minha rua tem muitas casas, certo? Como são as ruas da minha, como são as casas da minha rua, né? As casas são de andar, ou elas são grandes, elas são pequenas? Ela tem quintal, ou o quintal é na frente? Como são as casas da rua de vocês aí? Tem árvores nessas casas, tem jardim, como são elas, né? Percebam que elas são diferentes também. A não ser que você more num condomínio, eu sei que tem muita criança que mora em condomínio, né? Se você mora em um condomínio, geralmente as casas dos condomínios, elas são bem parecidas, são iguais, né? Tem condomínio que as casas são iguais, mas tem condomínio que as casas são diferentes, que as pessoas podem fazer alguma mudança. Mas geralmente nos condomínios elas são bem parecidas. Já nos bairros, né, que não são de condomínio, as casas são diferentes, né? Cada uma tem uma cor, cada uma tem um tamanho, cada uma tem um jeito diferente, né? Tem casa que é de andar, tem casa que não é de andar, tem casa que o quintal é na frente, tem casa que o quintal é no fundo, tem casa que junto com a casa tem um comércio, né? E aí tem uma vendinha, tem um armarinho. Então tem casas de diferentes formas. Além disso, tem casas, gente, que são feitas de materiais diferentes. Vocês sabiam? Vamos ver? Olha só a primeira que a Pró trouxe, ó. Essa casa aqui, ó, de povos indígenas, né? Ela é feita, ó, de palha, né? Então ela não é qualquer tipo de palha, é um tipo de palha específico, né? Geralmente as pessoas da comunidade, elas juntas constroem a casa coletivamente, né? Então percebam como ela é diferente, né? De uma casa de alvenaria, né? De tijolo, como a gente tem a nossa aqui nos bairros de Feira de Santana, né? Então, em nossa cidade e em nosso bairro, aqui no centro de Feira de Santana, a gente vê casas que não são dessa forma, né? Já se a gente for numa comunidade indígena, a gente vai ver casas assim, né? Então ela tem um formato diferente, ela é feita de um material diferente, né? E a... A gente não percebe janelas aqui desse lado, a gente percebe umas portas mais largas, né? Então vai ter toda uma estrutura diferente daquelas casas que nós conhecemos aqui, no centro de Feira de Santana. Aqui é um outro tipo de casa. Esse tipo de casa, né? É igual ou é diferente desse tipo que a Pró mostrou? É diferente. E o que é que ela se tem de diferente? Essa aqui foi feita de palha. E essa foi feita de quê? De gelo. Vocês sabem como é o nome de uma casa que é feita de gelo? É um iglu, ó. Casas de gelo ou o nome é feita de iglu, né? Que são populações que vivem lá no Polo Norte, né? E elas constroem essas... Nos países asiáticos também, em alguns lugares lá da Ásia, também tem casas de iglu, né? Que são feitas de gelo. Aqui em nosso país e em nossa cidade, a gente consegue ver casas de gelo? Não, né? Nós não temos casas de gelo aqui em Feira de Santana porque nosso clima não permite. Aqui faz muito calor, né? E não neva. Então, a gente não tem como fazer casas desse tipo, tá certo? Então, aqui são os iglus, casas de palha. Vou mostrar outra pra vocês. Ó, essa aqui é uma casa de tijolinhos, né? Então, ó, casa de tijolos. Também é um tipo de casa que aqui no Brasil, né? Aqui em Feira de Santana, não tem muitas casas que são feitas desse tipo de tijolo, né? Algumas casas até fazem decoração com esses tijolinhos, mas construir realmente... A gente quase que não vê casas com esses tijolinhos, tá certo? Então, aqui são mais casas lá do Rio Grande do Sul, lá do sul do país. Tem as casas assim, muitas casas feitas desse jeito. Lá nos Estados Unidos, muitas casas são feitas assim, né? Com essa forma aí, com esse formato de tijolo, tá certo? Aqui a gente usa bloco, né? Pra fazer as nossas construções. Essa casa aqui, ó, é uma casa, uma moradia feita de bambu, né? Então, aqui em cima colocaram palha também, e aqui colocaram bambu, né? Pra fazer as paredes, né? Construir, edificar essa casa. Então, percebam, né? Como são diferentes, né? Apesar de ter a mesma função. Então, aqui a gente percebe a janelinha, que são casas, né? Por exemplo, a casa de madeira, de bambu, né? Ela, geralmente, são mais frescas, né? Durante o calor, né? Então, tem essas vantagens. E são mais ecológicas, né? Do que outros tipos de casa. Não usa materiais que vão prejudicar o meio ambiente. Porque o material dessa casa é o quê? A palha e o bambu, né? Que vieram da natureza. O único prejuízo é que a gente não pode estar derrubando as árvores para construir qualquer tipo de árvore para construir nossa casa, né? Tem um tipo de madeira que a gente pode construir nossas casas, tá certo? Então, vou mostrar outra aqui pra vocês. Ó, essa aqui também tem neve. Será que essa casa é aqui no Brasil? Não é, né? Então, aqui é uma casa de pedra também. Também aqui, em Feira de Santana, a gente não vê muitas casas, né? De pedra. Pode ter. A PRO nunca viu. Pode ser que tenha. A PRO já viu casas assim num lugar chamado Lençóis, lá na Chapada Diamantina, né? Que são casas que são feitas de pedra mesmo, certo? E essa aqui, ó, é uma casa de madeira, né? Aqui também, em Feira de Santana, a gente não vê muitas casas. A PRO nunca visitou uma casa, assim, feita totalmente de madeira. A PRO já visitou em outros lugares, mas aqui em Feira de Santana, não. Mas são casas que são mais quentinhas, né? No verão, no inverno, né? E mais fresquinhas no verão, porque a madeira faz isso, né? A madeira controla o calor, a temperatura do ambiente, né? Então, a gente percebe aqui, ó, como são diferentes os materiais de que são feitas as casas. E aqui, ó, a PRO trouxe mais essas duas casas pra vocês verem. Essa aqui é uma casa de concreto, né? Então, percebam que não é aquele tijolo, não é o bloco, né? É o concreto mesmo, né? Que é feito geralmente nos prédios. E aí, os engenheiros, os pedreiros, eles usam concreto pra fazer essa casa, o cimento, certo? Pra fazer esse tipo de casa. E aqui é um tipo de casa que nós temos aqui no Brasil, né? Lá na Amazônia, algumas casas lá no Rio de Janeiro, aqui em Salvador, né? A gente também vê algumas casas na beira dos rios, né? Que tem essa forma. Elas são construídas em cima de... É uma palafita isso, né? Uma madeira, né? Então, as casas, elas são feitas, construídas em cima desses pedaços de madeira, né? Pra que, quando a água do rio suba, ela não leve a água à casa, né? Então, percebam, ó, tem até essa marca aqui, que é do nível da água. Então, o nível do rio, a água subiu tanto que chegou até aqui, né? Não foi suficiente essa madeira. Infelizmente, pessoas que moram nesse tipo de casa, elas não têm água encanada, né? Então, quando vai ao banheiro, utilizar o vaso sanitário, a água, né? O que sai do vaso sanitário é jogado nesses rios. Então, é uma casa que traz muitos prejuízos para o meio ambiente, né? Porque polui o rio, polui os mares, né? E também significa que tem pessoas que estão morando em casas que não são casas seguras, né? Não tem segurança para uma pessoa morar nessa casa, né? É perigoso, tá certo? Então, esses foram os tipos de casa que a Pró trouxe para vocês, para, né, representar e ilustrar que há moradias de diversos tipos, né? Como a Pró mostrou aqui. Tanto no tipo de material que eles são feitos, né? Que essas casas são feitas, quanto no formato dessas casas, tá certo? Então, ó, do que é feita a sua moradia, né? A sua moradia, ela é mais parecida com qual aqui, né? Fala aí para a Pró, qual é a sua moradia? A minha, a nossa casa aqui, as casas de feira de Santana, elas são mais próximas ao concreto, né? Porque tem gente que mora em prédios e casas de tijolos, né? Blocos, tá certo? E aí, ó, as casas geralmente são divididas em partes, né? Que se chamam, que se chamam cômodos. Então, as partes de uma casa nós chamamos de cômodos. Então, por exemplo, aí no seu quarto, né? O seu quarto é um cômodo da casa, né? O banheiro, a sala, a cozinha, são cômodos de uma casa, né? E aí a Pró colocou aqui, ó, os tipos de casa, como a Pró ilustrou lá antes, a Pró também trouxe. Essa aqui é uma casa de madeira, né? Essa aqui é uma de palha e também uma palafita. Veja aqui que embaixo tem a aguinha e as madeiras sustentando ela, tá vendo? Aqui é o iglu, né? A casa de gelo e aqui é a casa de concreto, de pedra, né? Beleza. E aí, ó, a Pró trouxe essa imagem. Essa imagem, viu, né? Tá representando que cômodo de uma casa, né? Que lugar é esse de uma casa? É uma... Vamos ler, ó. Cozinha. É uma cozinha. Então, a gente... Por quê? Como é que a gente consegue identificar que é uma cozinha, né? Porque a gente tá vendo aqui que tem uma mesa, tem o fogão, né? Tem a pia de lavar os pratos, tem o micro-ondas, tem a geladeira, os armários, né? Claro que tem casas que não tem micro-ondas, não tem filtro aqui de beber água, não tem esse tipo de geladeira, né? Tem casas que não tem, inclusive, fogão, infelizmente, né? As pessoas têm gente que não tem condição de beber um fogão. Mas a gente consegue identificar, né? E aí, cada objeto nesse ambiente vai ter uma função, né? Esse aqui, quem sabe identificar que ambiente é esse? É uma... É um banheiro, né? E aí, a Pró pegou essa imagem, né? Nessa imagem, a gente consegue ver o papel higiênico, que já denuncia logo. Hoje tem o papel higiênico, não vai ter papel higiênico na cozinha, né? O lugar de papel higiênico é no banheiro. Então, aqui, ó, o papel higiênico, a lixeira, né? Porque depois que usar o papel higiênico, tem que jogar fora na lixeira. Aí, aqui tem o vaso sanitário, né? Onde nós damos descarga, né? Os tapetes. E aqui, o box, né? Onde a gente toma o banho. Lá tá o chuveiro. Então, tem banheiros também que não são dessa forma, né? Tem banheiros de outro jeito, né? Então, esse é o banheiro mais simples que a Pró trouxe para a gente ilustrar para vocês que, num banheiro, tendo isso, já é suficiente, tá certo? Então, isso é o necessário, é o básico que tem que ter no banheiro. Que é o vaso sanitário, o chuveiro e o papel higiênico, tá certo? E esse ambiente é uma sala. Muito bom. É uma sala. Então, a Pró colocou aqui uma foto, né? Que tem uma cortina. Provavelmente tem uma janela ali, né? Tem um sofá, um tapete. Tem um estante. E tem uma televisão, né? Para a pessoa dessa casa assistir a televisão e assistir a aula aqui da Proiane. Tá certo? E aqui, que ambiente é esse? É o quarto. Olha como é que a gente escreve quarto, gente, ó. Quarto. Olha o quê? O U e o A, o som que faz, ó. Quarto. Quarto. Então, ó. Quarto, certo? Então, tem a cama, tem uns brinquedinhos ali, né? Tem um muralzinho, um lugar do ambiente de estudo, certo? E aí, ó, vamos apreciar algumas moradias de nossa cidade, né? A Pró falou lá no início, mostrou alguns tipos de moradia. E agora, a Pró vai mostrar para vocês algumas fotos de algumas casas aqui de nossa cidade, tá certo? Ó, estão vendo essas duas aqui? Elas são feitas, né? Como a Pró falou, de bloco, né? De alvenaria. A gente não está vendo. Parece que é aquela de concreto só, né? Porque aqui em nossa cidade, em nosso país, as casas são construídas assim. Coloca o bloco, depois coloca o reboco, né? E aí, a gente não vê os bloquinhos, mas os blocos estão por trás aí dessa parede aí. A gente não está vendo, mas eles estão lá, né? Então, a gente está vendo aqui uma casa de andar, né? Aqui, provavelmente, é uma garagem. E aqui, uma casa de andar, né? Essa aqui, ó, percebam? Essa aqui parece que não tem quintal. Já essa, tem esse quintal aqui na frente, né? Com esse portão, né? E não é uma casa de andar, né? É uma casa que fica no térreo. A Pró trouxe outras para vocês, né? Então, lembra que a Pró falou da pedra? Aqui no Brasil, a gente usa a pedra mais para decorar. Então, aqui nos muros, está vendo? Essas pedras a gente usa mais para decorar as casas. Então, aqui, essa aqui também tem garagem, né? As duas, que é para guardar os carros. Essa aqui não tem garagem, olha, tem um portãozinho pequenininho, né? E não tem também, não é de andar, né? Então, a gente vê que ela não tem uma cobertura na frente, né? E essa aqui é uma casa mais sofisticada, né? Um pouquinho mais cara, e a gente já vê aqui uma fachada diferente, né? Tem um jardinzinho. Essa aqui, aparentemente, não tem jardim. Essa já tem um jardinzinho do lado. Esse aqui, ó, é um condomínio de luxo de nossa cidade. Então, vejam como ele é todo grandão, todo bonitão, né? Um condomínio de luxo. E esse é um condomínio mais popular, né? Então, aqui, a gente percebe, a gente consegue ver a diferença entre os dois, né? Entre as construções. E aí, agora, a própria fazer esse convite para vocês, né? Que tal vocês desenharem, né? Fazerem um desenho da casa de vocês, né? Mostrando as características da sua casa. Lembrando que, claro que a gente, né? O ideal é que todo mundo tivesse uma casa, né? Como a própria falou, com todos esses cômodos, né? Com todas essas questões aí. Com iluminação, com água encanada, né? Com esgoto direitinho, né? Com o saneamento básico, né? Só que tem casas, infelizmente, que a gente sabe que não tem isso. E a gente precisa, né? Buscar dos órgãos públicos, né? Do governo, que melhore essa situação. Então, o ideal é que a casa fosse toda, né? Completinha. Mas, infelizmente, né? Tem casas que não são. Mas, vocês vão pensar agora no formato, né? Na estrutura da casa de vocês, né? Nos materiais que são feitos. As casas de vocês, né? Sua casa de andar, sua casa não é de andar, sua casa tem quintal. Então, faça esse desenho, né? Com esses elementos. E, além disso, né? É bom a gente lembrar que a casa, para além, né? Como a Pró falou, das paredes, do que tem na casa, né? Se você mora numa casa chique, ou se você mora numa casa mais simples, o importante é que na sua casa tenha muito amor, muito respeito, né? E todo mundo busca sempre melhorar a sociedade que a gente vive. Não é isso, gente? Então, a Pró vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Façam um desenho, né? Comentem aí. Deixem nos comentários o que vocês acharam. O que vocês acharam de mais interessante nesse tipo de moradia. Quais eram os tipos de moradia que vocês conheciam? Vocês conheciam o iglu? Vocês conheciam... Já ouviram falar das casas de madeira? Então, coloquem aí o que vocês acharam da nossa aula, tá bom? Façam um desenho. Se quiserem, podem marcar a gente que a gente vai ver lá os desenhos de vocês. Eu tenho certeza que vão ficar lindíssimos, tá certo? Então, a Pró vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Um beijinho e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.